E salve aposentos, somos aqui para mais um episódio da nossa série Fazenda Fortaleza novamente aqui Bom galera, como no último vídeo das 11h30 que vocês viram aí, a gente foi ali e fez a troca da nossa barra de corte Se ele estava com problema, beleza? Então eu já estou levando ela lá para a fazenda Estelle, provavelmente já está ali na série 10.90 novamente E aí Estelle? E aí meu mano, cara, estou aqui sim, vai continuar no serviço aqui, porque não pode parar né mano Aí bacana, mano, vamos fazer o seguinte, como você falou que não colheu ainda com a massa aí Eu vou levar a barra de corte lá, aí quando eu chegar lá eu te aviso e você colhe com ela um pouco Positivo meu mano, aí você me avisa que eu dou um pulo lá Dá um pulinho, dá um teleporte, vira um super saiadinho aí Então vou indo lá Pega a carona com o ZT É, pois é, deixa eu desligar o giro lag ali O ZT é amigo da carona, você não sabia? Não sabia não mano Você não viu que nas outras séries ela estava sendo abduzida, pô? É verdade Ela ficava pulando, ficando por cima dos barracões Olha o Estelle ali galera Olha lá, vou dar uma buzinadinha para ele Eita, vai devagar hominho Devagar aqui rapaz, isso aqui é no doze, tá amarrado a barra de corte ali ó Cai não Aqui tem coragem Tem coragem, que não mete pressão com força no massa aí filho Aí é top cara Você é louco rapaziada, tem que tomar cuidado, aqui realmente tem que tomar cuidado Curva assim Passareto no lago aí, não pode não Curva assim de tomar cuidado mano, senão a gente vai levar um drift ali E já vai barra de corte lá para dentro do lago lá e já era barra de corte nova mano Antes de nós comprar essa fazenda aqui, Renan, eu estava dando um rolê de camionete ali mano Eu passei reto nesse lago e eu quase fui para dentro dele, naquele barro lá Ô louco, mas queria dar uma lavada então na camionete Vai lavar um pouquinho, sabe como é que é né? Sim, tô ligado, tá precisando às vezes mesmo né? Falando nisso eu tô com saudade da minha camionete mano, tive que vender ela para juntar o dinheiro para nós comprar essa fazenda aqui né mano? Pois é né, a gente tem que pegar uma calcadinha né? É oi Ó, tem que ter uma canoinha ali para quando a gente quiser fazer uma pesquinha ali mano, olha lá a coisa boa Ô louco, essa canoinha então vem no contrato junto com a fazenda, que bacana cara É, vem mano, vamos roubar ali do vizinho ali, pegar a impressão para devolver mais Ô louco Engraçado que essa série aqui não tá sendo roubada do vizinho hein mano A gente pegou Não tamo roubando, essa palavra é muito forte Não, a gente tá pegando a impressão para não devolver Até porque a série aqui, a segunda série, a gente se apossou dela e não devolveu nunca mais hein série É nossa cara Ah não, o vizinho não tá aqui mesmo O balcão vai cuidando pelo né Sim É bom né mano Ô sério, eu tô subindo aqui a subida ainda mano, já tô perto da colheideira né, quiser vir pra cá lá Tá subindo? Achei que você tava subindo a descida né É, subir a descida não tem como né meu amigo Ô louco mano, deixa eu parar aqui então, deixa eu virar pra massa aí Chega aí Colando aqui, ó, já tô colado Tô colado? Já tô chegando Tira ela da sombra Pera aí, deixa eu passar primeiro, que são minhas louco Vou parar aqui no jeitinho de você pegar ela Aí ó Pega a menina aí É, foi meio torto, mas não dá nada não Aí ó Vê se vai É, você quis tirar daí, agora vamos tirar a barra do negócio aí Vou deixar ela aqui ó, bem aqui atrás aqui no mesmo lugar Aí quando você for pra lá, você só manda bicho aqui em cima aqui ó, e põe uma lenha, tá ligado? Aham, positivo mano Pode deixar que eu vou bater no barranco Eita, peraí No barranco? Não, para com isso aí ô minho Tá doido? Tá, vamos ver se tá pronunciando certinho, vamos ligar ela aqui Dá uma olhadinha, que coisa linda que é a menina colhendo Ah não, essa tá pronunciando certinho, velho Vou soltar aqui Vou engatar ali a carreta, tá? Beleza Aliás, tem grão aqui dentro dela, mano, acho que eu vou estocar ali já, hein Vai estocar? Falando em grão, Zorrenão, você já viu se o preço da soja tá o mesmo valor que aquele dia? Eu não cheguei lá não, mano, vou dar uma olhadinha agora aqui dos preços A soja tava com um valor bem alto, hein, mano, tem que aproveitar esse valor Mano, a carjunta é dois mil, velho Mas só que a gente pegou o contrato pra entregar lá, não foi? Foi, verdade Foi, mano, foi Ah, velho, nossa, que complicação, mano Tomara Tomara que é hora que entregar os contratos, eu não abaixo o preço, né, mano? Sim Ô, Estela, não tá cheio ainda não, mano Eu vou deixá-la aqui, então E vou correndo lá pra Pra CR lá Pra continuar a colheita lá que você parou Beleza, depois a gente tem que ver se não leva Levar a bazuca pra lá também, mano Levar a bazuca? Levar a bazuca Não vai precisar, né? Aqui não, lá eu acho que vai, aí o campo é muito grande Sim, é grande pra caramba Aliás, a colheideira aqui já tá 70%, mano Sim, e eu já descarreguei ela uma vez lá, eu acho Já? Mano, eu vou fazer o seguinte Vou deixar o Jubiscraldo Vou contratar o Jubiscraldo aqui Vou pegar o nosso trator e vou levar a bazuca lá, mano Positivo então, mano Aí depois você... Ah, Jubiscraldo Como é... A carreta aqui, eu acho que o 292 ali aguenta, né? O 299 Como tá perto aqui... Eu acredito que sim, tem que aguentar, cara Depois você pega ele com qualquer coisa aí, ó Deixa a carreta aí mesmo, depois a gente pega Mas eu vou levar lá a bazuca, né? Pra ir adiantando Beleza, positivo Hoje com o Jubiscraldo vai ter o dinheirinho pra tomar uma pinga E eu aí? Ih, rapaz, eu não tá... Tem que falar pra ele gastar lá no... No bar teu, Renan Já pega aqui e já leva pra lá Tá aguentando o John Deere, Alô, Estela Tá no John Deere? Vou mexer com o John Deere não, mas o John Deere é da Carol Eu não vou mexer aqui não, porque... Você sabe como é que a minhezinha é, né? É, agora eu não sei se você tá com medo da Carol ou do John Deere pegar fogo Qual que é? Não, é da Carol mesmo Porque, aí... É da Carol? Rapaz, você não conhece a mulher ainda não Tá doida, mano? Você não conhece ainda não, rapaz Eu nem quero conhecer, viu? Nem queira Rapaz, esses dela só correndo atrás de mim com a frigideira lá que é meu amigo Rapaz A coisa é feia, brabo Ela não pode deixar ela chegar perto do 8R, então, mano Lá da outra fazenda Ah, mas isso daí, aquilo ali é calma ela, né? Aquilo ali é o calmante dela Ah, então resolve que tá lá, não tem problema, então, não Não tem resolve ele não, homem É no 8R Que tá na minha fazenda Não, eu falei no 8R mesmo Falei pra ela, não pode deixar ela perto do 8R É, pois é Aliás, mano, a gente poderia pegar um trator meu lá da minha... Na minha fazenda e trazer pra cá uma colherdeira que precisar aí, mano É, seria uma boa Eu tô com a Estrela 32 lá também, mano Uma plantadeira muito grande É fraca a colherdeira Tem a 10.90 também lá, mano Bonita pra caramba Tem um EDCzão lá Com reboque tudo lá, mano É, ajeitaria o lado, mano Esse ensino tá confundindo tudo, né, velho E eu chamando o pulverizador de barra de corte Não, mas, mano, é isso que é o da hora dos vídeos, tá ligado, mano A galera curte, velho A galera, você acha que eles não tá risada? Esses macarados É, estrapalhada, estrapalhada nossa É, mano, tem que ser natural, mano Tem que deixar o negócio fluir, né, mano Ó, o Jubis Cláudio já encheu aqui, mano Se eu for chegar, ele parece que já percebeu que eu tava chegando, né? Ô, louco, mano É, o Miriam já percebeu O negócio é o seguinte, né Talvez ele tava parado, esse jaguará, bebendo uma Aí você chegou perto e ele falou Ah, aqui, ó, a colheitadeira tá cheia Não, é que tá cheia mesmo Acabei de ver aqui, ó, tá cheia Só que quando ela estiver cheia, ele tem que trabalhar mais, tá ligado? Não pode ficar parado esperando, sei lá Não, mas ele fica parado ali contando dinheiro, tá ligado? A hora dele tá pagando ali Não, se você deixar Vai pra você ver Ele falha a falenda A falenda A fazenda toda, mano Ele falha a falenda Olha pra você ver, mano A coisa tá feia A coisa tá feia esse dia, mano Tá feia A história é eu falando tudo errado, mano Você tá doido, rapaziada Não, tá uma beleza Falha a falenda Tá descarregando aqui a 10.90 já Nossa, mas não colheu nem metade É que a gente pegou agora também, né? O campo Eu, mas eu vou te contar, viu Eu tô ficando nervoso que essa internet já está ali É a segunda vez já que me faz isso, mano Você tá doido, velho Eu tô achando que é o dono da loja, mano O dono da loja fez o que nós daí Foi aí cortar o fio Você tá doido, mano Mas vambora Vamos voltar aqui pro vídeo então, galera Porque, olha Tá complicado esses dias A internet aqui em casa tá uma beleza Tá caindo Tá dando problema aqui Mas vamos voltar em que interessa, mano Vamos voltar pro colheito aqui Que é a coisa que tá feia, né, Estelio Eu, mas o importante é o que importa O vídeo hoje tá sendo uma beleza, mano É todo mundo errando tudo que fala Tá sendo tudo legal, mano Vamos voltar aqui, mano É, volta aí Trabalha certinho, né Porque se você falia a falenda Aí complicou, né, mano Não, falia a falenda foi demais, mano Ai, ai, ai Ó, tem um gavião que fica passando por aqui, mano Dá pra ver ele, mano Gavião? Ah, é, mano Aqui, ó Um gavião, não Um grubu Será que um passaninho Que doido é esse? Fica voando aqui, ó É, o Cadê falou que era uma ráguia, né Eu só não sei se é mesmo Mano, mas ráguia é preta? Sei lá Cadê é louco Não tem de nada Não tem de nada, mano É, sei lá, mano É o passaninho original do jogo Pode ser Mas tá Pode ser Um passaninhozão voando aqui, mano E parecia que ele era preto, velho Ô, Renan Ah Tem certeza que o passarinho tava nadando Não sei, mano Ai, ai, ai Não sei não, mas eu vi É, do jeito que a gente tá meio louco aqui Capaz mesmo Capaz mesmo O seco Confundindo a pá carregadeira com colherdeira Opa, deixando falha ali Acontece, acontece Normal, normal, galera Normal Importante que importa E vamos continuar nessa colheita aqui, mano Oi, Sérgio Como é que tá indo a colheita aí? Que a massa aí curtiu? Cara, que massa aí top, hein? Já tá quase cheia, mano Noventa por cento já É, você viu que ela é doze mil litros só, né? Ela é doze mil... É, é bastante, cara Você foi ver, é bastante Sim, ela é bastante robusta, né, mano? Sim Ó, uma coisa que eu odeio muito aqui do Farm Simulator É essa sincronização, mano Com o multiplayer, velho Pode ir lá, galera Tá ali meio que carregando a textura ali pra frente Ali, mano Isso daí é bug do Farm Simulator do multiplayer, mano Isso é muito ruim, velho Cara, o design dessa barra de corte aqui é muito bonito, velho Olha aqui os traços do minho dela Eu nem cheguei a olhar, mano Nem vi funcionando Tá certinho Não tá torto igual a outra, não? É, agora eu acho que tá torto Mas esse batom não posso O que você fez, mano? Eu acabei de socar ela no... Na cerca, no Morião Aí o Ivan já tá lá Eu vi, tem provas, hein? É, o Ivan tem prova de tudo, né, cara? Ah, nunca vi o Ivan tirar provas Eu até não sei de onde, né, mano? É, ele fala Eu quero ver se apresentar as provas, viu, Ivan? Tô esperando É, pois é, mano A galerinha que tá assistindo até aí, mano Eu vou pedir uma coisa muito importante pra vocês, galera Não esquece, por favor, de deixar o like aí pra gente, mano Isso daqui dá muito trabalho de fazer, né, o Instale? Tá vendo o sufoco que a gente passa, mano? A internet cair, né? Tudo dando problema, mano Então deixa o like pra ajudar a gente aí, galera Compartilhamento também, né, o Instale? Não pode esquecer, né, mano? Ajuda demais, mano Comentar Também A galera comenta cada coisa ali, mano Eu vi muitos comentários ali, mano Eu gosto muito de estar lendo os comentários Cada vídeo que eu posto Eu respondo Oi Tem um pequeno probleminha aqui, velho O que que deu, mano? O que que você fez? Foi o Jubislaudo, viu? Não foi eu, não O que que você fez, mano? Você enganchou na cerca Não O que que foi, mano? Eu não vou nem falar o que que é O que que deu, mano? Caraca, mano Olha isso aqui Ô, Jubislaudo Você tá começando a passar por cima da plantação, velho Como assim, mano? Você, rapaz Não tem como o Jubislaudo passar em cima Ele não passa Ô, louco, mano O Jubislaudo passou, velho Não sei como é que ele foi Mas passou Não foi eu, não Não, mano Você tá errado Você tá jogando culpa no coitado, velho Não, foi o Jubislaudo Para que essa maldade é isso O caralho tá de prova Que foi o Jubislaudo E larga o microfone aí também Que você deu um tapa no microfone de novo Ô, louco, mano Deixa eu ver se eu pego a carreta ali pra descarregar Ninguém viu isso aqui não, viu? Tá complicado, viu, mano Nós tá podendo jogar muito dinheiro fora, né, mano? Por isso que acontecem as coisas dessas Não, pois é, não A gente acaba de pegar a barra de corte nova, né, galera? Novinha ali E você já tá querendo o quê? Fazer o quê? Entortar, né, mano? Já tá querendo empenar, né? Uau, onde que tá a carreta? A carreta tá aí no mesmo local Não tirei ela, não, mano O reboque, no caso Mas tá aí em cima? Caraca, eu não tô achando ela, velho Mano, sério que você não tá vendo ela aí? Sério? Mano, eu deixei a desgatada aí no mesmo local que tava What? Onde que ela tá, velho? Dá uma olhadinha aí, mano Ah, ela tá sem trator Eu vou ter que pegar o jundir aqui Mano, você não tá vendo a culpa Não, mano, você não tá vendo o tamanho de um reboque desse Pode largar a mão, sério Rapaz, hoje nós tá cafundindo, é tudo Cafundindo, é beleza Até que tá certo Mano, galera, eu devo tá morrendo da risada A hora desse nós dois, mano Na moral Obrigado, tio, mano Eu tô chorando aqui já, velho Ah, mano Na moral, galera Mereço a hashtag confundindo aí também, mano É cafundindo Cafundindo É isso aí Olha aí que bacana, mano Eu passei por cima de um tanto de sódio aqui, velho Aí complica Galera que tá, acho que sentia muita falta da câmera primeira pessoa, hein, mano Hoje eu tô colhendo sem primeira pessoa, mano E tá ficando bacana, hein, rapaziada Pra quem tá ficando saudade, hein E é bacana Passando de episódio Tô voltando a pegar as manhas de dentro aqui da colherdeira, mano Antigamente eu colhia só dentro da colherdeira Galera, curti bastante com a primeira pessoa, mano É, simulou bastante, né, mano Sim Olha, tá 53% aqui já, hein, mano Lembrando, galera Que essa 10.90 não é nossa, tá É de um contrato que o Estelle pegou no vídeo dele, tá Então a gente tá aqui fazendo contrato Aliás, vamos mostrar aqui pra galera Ahn, cadê Vamos ver quantos que é, ó 35.000, fora o que sobrar, galera E uma coisa que vocês vão ver ainda A soja tá muito alta Tá pagando 2k, mano É muito, muito raro A soja pegar esse preço na venda, né, Estelle Ela não passa de 1.900, é muito difícil, cara Muito difícil, mano Então, quanto antes a gente terminar isso aqui, galera Mais rápido a gente vai conseguir tá Tá fazendo a venda aí da nossa soja Porque, pra quem não sabe, galera Quando você pega um contrato Que tem soja Que tá pra entregar, tipo, lá na carjinha Onde tá tendo esse preço Você não pode entregar a sua soja lá, tá Porque daí vai tá contando Como se fosse do contrato que você pegou Então você não vai tá recebendo Nada dela, tá E toma cuidado com isso aí, galera Pra quem pega o contrato aí É isso aí É isso aí Eu tô achando que hoje eu tô trabalhando tonto, velho Só pode Será que não foram as cachaças que você tomou no bar lá, não? Ah, deve ser, hein, mano Será? Você vê o que eu fiz aqui, velho? O tamanho da faia que ficou aqui Ah, é normal isso aí Isso aí passou por cima do trato de soja, mano Isso aí passou por cima do trato de soja, mano Vindo do C, eu já não sei de mais nada, viu? É que a gente tá acostumado com aquelas colheitadeiras que faz barulho Ou que ela para de coisar quando você acaba de colher, tá ligado? Ah, ela ficou cheia e continua andando Eu nem vi, velho Ah, isso daí é o bug do... Full stop, eu acho que é o nome do mod Sim, deve ser Sim Eu nem aparei, a colheitadeira tava cheia, mano É isso aí, acontece muito comigo também Não é só com você, não Nós tava trocando uma ideia bacana aqui, dando risada, só foi Só foi, nem viu Nunca nem vi É, oi É, é só seguir essa linha aqui, mano, ela vai embora Não fica nenhuma falinha pra trás, ela vai certinho, ó É, o legal da soja que ela é alinhada, né, mano Você pega o marinho ali e só vai Agora é difícil as outras que não é, né, mano Aí é complicado de você tá olhando, né Eu fiz um talhão meio reto aí É, ainda bem, né Você fez ou foi o Jubiscraude? Não, dessa vez foi eu mesmo Ah, tá Porque eu fiquei sabendo que tinha gente utilizando funcionário aí Você acha que o Jubiscraude faz um serviço tão bom que o meu, pô? Eu já não duvi de nada, viu Pior que os caras estavam falando com o Jubiscraude, estavam trabalhando mais que eu, velho Aí pra você ver Ô, louco, aí desmereceu o trabalho, hein Olha os caras, mano Aí desmereceu o trabalho, quem foi que comentou isso? Tem que dar um like no comentário dele Ô, louco, velho Vou lá dar um like Vou lá dar um like Vou lá dar um like Depois comentar Vim dar um like Ó o cara, velho Ai, cara Seja o Jubiscraude, o cachaceiro Pois é Ah, 80%, hein Top Curti demais a colheitadeira, mano Cê tá doido É, ele já terminou aí Pelo jeito, ó Pelo jeito a cerca também Curtiu demais a colheitadeira, né É, porque cê tá batendo nela toda hora, né Tá vivo grudado nela Tô vendo que a nossa barra de corte vai chegar aqui Vai ter empinado novamente Não vai ter adiantado nada ter trocado Vai ter que trocar lá Fala, ô, cê não entrega uma barra de corte que presta pra nós não, na loja Aí, no fim, quem não faz o serviço bem feito é o style Como é que o Ivan falou? Até o Jubiscraude tá trabalhando melhor Pô, louco, mano Sou o melhor motorista desse jogo, pô Mais cuidadoso Cuidadoso em bater nas cercas Só que igualzinho eu falei, né, mano É o sujo falando mal lavado Acho que a cerca, ela ficou gostando do cego Olha Ficou brava comigo É, pois é Mas acontece, né, mano É, oi Tá levando o último jeito aqui, ó Já foi, já colhi quase tudo aqui lá já, Steli Bacana, mano Aqui também eu acho que faltam Duas passadinhas pequenininhas e já acabam aqui, mano Aí, boa, mano Vamos um pouco mais pra esquerda aqui Já começou a abrir o campo aqui Então vamos abrir junto Olha aí que bacana, mano A gente vai Com o tempo a gente vai evoluindo cada vez mais, né, mano Eu, oi Os caras que duvidou, pô, né Vai sair da falência Aguarde aí que a gente vai Eu acho Eu vi os comentários dos caras Falou Nossa, isso é uma mal falidão Onde você estará, mano Isso é só o começo A questão de uma fazenda Não é sempre estar lá em cima, não, mano Tem que estar um pouco lá embaixo também É, o desafio que é legal, pô Senão não teria graça Sim, pois é Como diz aquele ditado, né Você tem altos e baixos É uma coisa de uma fazenda também A fazenda pode estar lá em cima Mas ao mesmo tempo Ela pode estar lá embaixo também Aí depois que você conseguiu conquistar tudo Você fala, ó Eu conquistei, pô É, isso aí Legal Aí você pega um Um rojão e solta De cima da coletadeira Vou soltar naquele trator da Jogira ali Pera aí Faz isso não, rapaz Que eles podiam fazer da toa daqui Faz isso Eu compro uma areia pra trazer aqui Pra fazer par com ele Você tá doido Bom, Renan O serviço aqui tá acabado, mano Tá acabado? Então desce pra cá Aqui, acabou Desce pra cá? Desce pra cá Deixa eu ver um cotô primeiro Um cotô, beleza Deixa eu descarregar aqui no trator Só falta um pedacinho aqui Pra não terminar esse eito aqui, mano Os grãos ali já tá cheio também Esses grãos aqui então, né? Vai armazenar a íris, né? Isso É nosso, né, mano? Nossa colheita Esse não armazenar a íris? Armazena os brutos aí Que eu vou terminar A gente deixa a colheideira aqui Pior que eu não tô tocando no microfone não, cara Eu acho que é o mouse, mano Virando a câmera Deve ser Vai encher, hein, galera Opa Falha não A gente tem que aproveitar o máximo disso aqui Porque vai sobrar pra gente, mano Daqui depois é... É falência pra nós, mano Caraca, mano Essa carreta aqui Ela é pesada, hein, mano Sim, é pesadinha, mano Dois anvalos tá dando conta aí? Eu tô com o Jandir Ah, você tá com o Jandir? Ah, o 299 não puxa isso aqui, não Ah, mas é difícil, né, mano? Ah, eu acho que puxa assim Você acha? Ela é carregada assim? Não é, não é É subida, né, mano? Agora se fosse subida Não sobe, não, velho É muito pesado Ah, mas tinha uma subidinha assim Pra sair dali do campo É meio difícil É, sei lá Se não fundir antes de subir Tá bom É Tem esse porém também, né? Agora vamos descarregar aqui, ó Tá com 14.500 Vai pra 28.000 29.000 litros já, hein? Top, né? Toma com 32.000 litros de soja também, né? Aí, bacana Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo, mano Hoje Deu vários imprevistos Hoje o vídeo foi bem legal E deu pra se divertir bastante aí E é nóis, galera Não esquece De dar o like aí embaixo, tá? Isso é bem importante pra gente E deixa nos comentários E o compartilhamento também de vocês, galera Ajuda o crescimento do canal E style Nesses últimos dias Eu estive olhando Nos estatísticas do canal A galera que assiste nossos vídeos É maioria não inscrito, galera Então Clica no botãozinho vermelho aí embaixo E inscrever-se Beleza? E ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo desse aqui Que tá muito bacana essa série Beleza, rapaziada? É nóis Até o próximo vídeo Fica com Deus Um forte abraço Fui!